Foi convertida em preventiva a prisão em flagrante de Uri Ribeiro de Brito, de 25 anos, suspeito de matar Maria Elizabeth Castro de Oliveira, de 60 anos, dentro da Capela do Santíssimo, em Santa Terezinha de Goiás. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira, enquanto uma missa era celebrada lá na igreja. Em depoimento, o homem confessou o crime e disse o que teria motivado a matar essa mulher, essa idosa de 60 anos. A equipe da Polícia Militar foi até o local, conversou com o indivíduo. O indivíduo afirmou ter matado uma mulher no interior da igreja e que teria utilizado uma machadinha que estaria com ele. Em seguida, os militares foram na companhia do indivíduo até a igreja, onde foi encontrado o corpo da mulher. Diante disso, foi dado voz de prisão em flagrante para o indivíduo e apresentado nessa delegacia de polícia. Nessa delegacia, o indivíduo, ao ser ouvido, falou que foi até a igreja matriz, entrou pela porta principal. No interior da igreja, estava apenas essa mulher e que no momento que ele foi sentar na igreja, a mulher teria sorrido dele de forma irônica. Ele teria ficado incomodado com isso e se aproximou dela pelas costas e proferiu um golpe de machado na cabeça dela. Em seguida, com ela já caída, teria proferido mais dois golpes. Diante disso, foi solicitada a identificação criminal dele e estamos aguardando a resposta dos institutos de identificação dos estados, onde ele já foi civilmente identificado. Pois é, e de acordo então com o Departamento de Justiça aqui em Goiás, a ausência de informações seguras a respeito da origem e residência do homem inviabiliza a verificação quanto à existência de outros processos em seu desfavor. Ou seja, não se sabe se ele tem algum antecedente criminal e também não sabe onde ele mora. Então, por isso, a Justiça decidiu pela prisão preventiva deste criminoso.